É, a gente tá com imagens ao vivo pra você do nosso super drone que sobrevoa a Avenida Joaquim Pompeu de Toledo com a Avenida da Saudade em Arassatuba. Por quê, pessoal? Daqui a pouquinho, a partir de uma da tarde, esse trecho aí que a gente tá vendo será interditado, viu? A medida é necessária pro início das obras de prolongamento da Avenida Pompeu de Toledo até ali o trecho da rodovia Marechal Rondon. Na primeira de duas etapas, será construída uma galeria embaixo da pista da Pompeu. A interdição, pessoal, deve durar pelo menos 15 dias, viu? No local vão estar indicadas aí rotas alternativas, mas é sempre aquela dica interessante. Quem puder evitar o local é sempre importante, né? A gente sabe que no fim da tarde aí e nas primeiras horas da manhã, esse trecho é um dos grandes gargalos do trânsito de Arassatuba. Bom, na segunda etapa será feito, então, o asfaltamento do trecho. Essa obra toda tá orçada em mais de 10 milhões de reais.